Olha o feitiço Alvindo pra você Feitiço Parece que foi feitiço O que me fez Você me enganou Me desgabava Foi na voz que eu leu o mar E me enganou Eu também não queria Minha voz de volta do canal Aquele abraço me acertou Hoje tô descontrolada A cada dez canal Eu falo São sobre você E você Eu vou ver o que É contigo, Maca Não fala comigo, não É você mesmo Jó bagunha vai Oh, oh, oh Vamos, Maca Oh, oh, oh Pode falar aí, Pinho Feitiço Feitiço Parece que foi feitiço O que me fez Você me enganou Me fez Escapada Foi na fole que eu Deu Eu também não queria Me apaixonar Vai, Vitinho Hoje tô descontrolada Nessa arma Eu falo Salve o sol E você E você E você E eu vou fazer o que Se foi o amor Quem quiser Quem quiser ser Oh, oh, oh Vamos na casa Luletinho Para onde Rodópolis Aquele abraço Avaquina Avaquina É você E eu vou fazer o meu Verdadeiro amor Oh, oh, oh Vamos na casa Meu amor Oh, oh, oh É você Eu vejo o meu Verdadeiro amor